Silvia, essa história deu pano pra manga hoje. Essa criança, moradora aqui do setor Pedro Ludovico, teria saído de casa. E aí ele foi encontrado ali próximo a uma mercearia, aqui na rua 1001, bem próximo aqui onde fica o Conselho Tutelar da região centro-leste, que é o conselho aqui que fica no setor Pedro Ludovico. Esse menininho, três anos, não sabia falar onde morava, não sabia falar direito ali quem seriam os pais dele. E aí o pessoal veio e procurou o pessoal do Conselho Tutelar. Uma vez aqui, o pessoal do Conselho chamou nossa equipe de televisão da Record TV Goiás. A Jaqueline Mendonça esteve aqui e aí fez um link, uma participação ao vivo no Balanço Geral. Nisso o telefone aqui do Conselho começou a pipocar, o pessoal ligando. E isso aí acabou deixando a gente um pouco impressionado. Por quê? Uma criança desaparece e em questão de minutos aparecem três pessoas dizendo ser o pai da criança. Uma delas, duas delas, inclusive, estiveram aqui. Só que por que isso aconteceu? Porque quando se mostra na televisão menor, ele não é mostrado, né? Não mostra o rosto, não se identifica a criança. Então, um pai, inclusive esse, tentou falar com a sogra dele, que é quem olha o filho dele. Ele viu que o menino era da mesma idade. O menino aqui parece que falava que se chamava Miguel, falou alguma coisa que o pessoal entendeu como Miguel. O cara, o filho dele também chamava Miguel. Ele ligou pra chegar aqui e o menino até reconheceu ela. O menino estava tranquilo, acho que ele não estava nem entendendo o que estava acontecendo. E aí, só que ela não tinha o documento, né? O documento dele. Então, ela teve que voltar, buscar e fazer essa comprovação. Inclusive, eu conversei com ela, conversei com a mãe do menino. Vamos ouvir um pouquinho o que ela disse. Como é que você ficou sabendo que o João Henrique não estava lá na sua casa? Então, minha irmã que me ligou, falando que acordou e não viu ele em casa. Aí pensou que ele estava comigo. Só que como mandaram uma foto pra ela, falando que ele estava aqui no conselho, aí eu vim correndo direto. Eu não fui nem lá, só corri, não trouxe nem nada, documento nem nada. E aí, como é que foi? Você estava trabalhando? Estava trabalhando. Foi um susto danado? Ai, acabou. Eu fiquei sem acreditar, porque eu tinha deixado ele trancado, né? Dentro de casa, que eu saí, fechou os portões tudo. Nossa, foi um susto danado. E qual que é a sensação agora? De alívio. De ter achado. Porque, ô meu Deus. Ele já tinha feito isso antes? Nunca, 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 nunca. Nunca fugiu. É porque antigamente também eu só trabalhava um horário, né? Aí eu ficava mais tempo com ele. Aí agora eu fiquei trabalhando dois horários e fiquei menos tempo em casa com ele. E é pertinho lá, de onde? Ele foi parado, de onde você mora? Isso, é pertinho. Eu moro na casa na frente, assim, eu começo mais na frente um pouco, na esquina. E agora o que você vai conversar com ele? Já pensou o que você vai conversar com ele? Ainda não, eu tô... Porque é pra não fugir, né, Nenê? Pois é, final feliz, ainda bem, né? Mas, agora o pessoal do Conselho Tutelar também vai explicar. Inclusive, tá a Roselê aqui comigo, ela é do Conselho Tutelar aqui. E vai explicar o que que aconteceu com ele. E essa mãe, quando esteve no Conselho Tutelar, ela explicou que havia deixado a criança com uma tia, né? E ela foi encontrada por terceiros. A tia estava dormindo e não viu a criança sair. Só que era bem ali, bem próximo da residência dela, mas os vizinhos não conheciam e ninguém identificou. Ele andou ali cerca de duas horas com aquela criança, tentando localizar nas proximidades e não encontrou. Não tendo nenhum paradeiro, ele trouxe até o Conselho Tutelar, que é o órgão que zela pelos direitos de criança e adolescente. E a mãe viu a notícia e veio parar aqui? É, na verdade, a tia viu a notícia na televisão e comunicou à mãe que veio até o Conselho Tutelar. E essas outras pessoas que vieram aqui, falando que era pai da criança? Então, as pessoas procuraram o Conselho Tutelar, que tem o nome de Miguel, né? E se identificaram, eles acharam que a característica eles eram muito parecidas. Ok, muito obrigado. Final feliz, né? E agora o Conselho Tutelar, inclusive, vai acompanhar a família para ver se está tudo bem, porque é de praxe que isso aconteça. Ainda bem que no final deu tudo certo e o João Henrique encontrou a mãe dele. Tinha dado uma fugidinha de casa ali, mas ainda bem que no final deu tudo certo. Silvia?